Vi aquela porta, tinha banco da mulher, esse é o nosso banco, fui lá ver como é que podia fazer pra comprar uma maquininha melhor e fui indo No começo era uma salinha bem pequenininha era uma... o que que era? Uma salinha acho que de 3x2, né? 3x2, mano Era uma garagem E daí eu tinha uma overlockzinha seca e uma maquininha dessas doméstica Doméstica, foi assim que comecei E tamo aí, um sonho eu consegui realizar, outros não Consegui formar dois filhos com duas faculdades Graças a Deus trabalhando, né? Os dois filhos se formaram Daqui de dentro acho que já saiu umas 5, 6 pessoas que montaram uma confecçãozinha e hoje estão aí E o banco me deu uma boa oportunidade de crescimento, né? Porque daí eu consegui começar a comprar minhas maquininhas Eu sempre ia lá pedir um capitalzinho de giro Fui indo, fui indo Aí depois consegui fazer minha casa Aí depois reformei a casa Aí depois comprei esse terreno aqui do lado Quando às vezes todo mundo dizia, ah, mas não dá certo Não, mas dá Mas tem que dar certo Então tem que correr atrás, né? Eu não desisto fácil das coisas, eu corro muito atrás E eu acredito que o ser humano tem que ser assim Confecção, a gente tem umas 4, 5 assim Que abriram, confecção, que trabalharam aqui dentro Que aprenderam comigo E eu gosto de ensinar Eu acho que as pessoas tendo boa vontade A gente tem que ensinar, né? Porque a gente tá aqui É o legado que a gente vai deixar é isso pra eles Hoje trabalha eu, meu marido A minha irmã, que tá aqui dando uma força pra nós Tem a Lega, tem a Alessandra e a Andres E daí tem nas casas, assim, que daí terceiriza, né? Porque daí bordado é terceirizado Tem dois bordadores que bordam na casa deles E daí a gente não tem espaço também Pra colocar a máquina de bordar aqui dentro, né? O espaço é pequeno Aí tem, assim, umas 4, 5 pessoas Que trabalham na casa delas Que terceirizam o serviço também Aí tem mais um estampador Que estampa também Porque a gente vende a peça pronta, né? Então é bordado, é estampado Aí tem o social também Que tem um alfaiate que faz pra gente Que também trabalha na casa dele E a costura é uma coisa que Às vezes se a pessoa tiver boa vontade Ela aprende e ela sobrevive É uma... Hoje uma confecção, ela é uma coisa assim Que se todo o pessoal do poder público fizesse Aqui em Lages ainda não tem Mas lá pra baixo tem esses polos industrial, né? De confecção Que eu acho que aqui o nosso poder público Deveria investir mais um pouco nisso Porque as pessoas até tem vontade Mas às vezes falta a oportunidade, né? Pra aprender Então... Eu que eu posso, assim Pessoas que vem aqui que eu posso ensinar Eu tô sempre ensinando Porque aprender... Porque você aprender não é um espaço, né? Então... Eu gostaria de poder ensinar mais pessoas E ter mais oportunidade aqui, né? Então faz uns oito anos já que eu ajudo uns dois, três projetos aí, assim A gente sempre tá participando também, né? Então... Como a gente é beneficiado A gente também quer que as pessoas também ganhem alguma coisa, né? Que a gente possa retribuir O Banco da Família tem muitos programas Pro tipo... O empreendedor individual e coisa, né? Tem muito isso, assim Vocês dão muito incentivo pra isso E isso é muito importante Às vezes a pessoa que tá ali sem esperança nenhuma Aí de repente ela chega lá Ela vê uma oportunidade E se esforce E aprende E vai sustentar a família dela Com aquele... Com aquele pouquinho que ela começou ali, né? Então... O Banco tem contribuído muito, assim Pro crescimento da cidade E até da... Acho que da região toda, né?